Ero, bet that up, boy One time to say a long flower Two time out the land Yo, these days you got fake rappers Fake friends, fake haters, fake fans Run up on me like You're my favorite rapper, bulldog Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Ai, se eu te pego Transcrição e Legendas por Quintal